Igor e Nenê. Primeira partida. Na próxima eu gosto. Na próxima eu gosto. Na próxima eu gosto. Na próxima eu gosto. Vou subir na cara. 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 Vou subir. Vou subir. Vou cumprir na cara. Pega! 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 Tá bom? Tá bom É o juiz É o juiz Dê o juiz Dê o juiz Dê o juiz Dê o juiz Pega! Ê o juiz Dê o juiz Eu te amo, Roine! E aí? Glory in. O que você que gosta? Eu vou pegar essa ganchasã, hein? O que a gente tá agora? Obrigado. 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 Obrigado.